Minutos 12h36, deixa eu trazer essa história agora ao vivo com ela, ao vivo né Cacau, ao vivo com ela, a Thaís Alencar, eu tô aqui, ela tá lá, dois jovens ficaram presos numa, foram quatro, numa caverna, do dragão não né, alô, alô Thaís, Alencar, foram quatro, bom dia, boa tarde, boa tarde. Ei Erli, não, sem dragão, viu Erli, sem dragão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente, veja só a história, parece história de filme, viu, de série que a gente acompanha na internet, parece, mas não foi não, quatro adolescentes de Santa Rita, acho que estavam sem ter o que fazer e entraram em uma caverna em Santa Rita, você acredita? Eu fui pega de surpresa, até perguntei aqui, minha gente, existe caverna, existem duas cavernas em Santa Rita, eles entraram em uma caverna, viu, dessas aí, pra filmar, entraram lá com câmera e tudo mais, celular, pra fazer imagens, vídeos de dentro da caverna. Tô dizendo que eles tão assistindo muito filme, é porque tão mesmo, viu, porque eu vou dizer uma coisa, entrar às sete horas da noite numa caverna, sem saber como entrar e nem sair, porque foi isso que aconteceu, entraram na caverna, sete horas da noite, deu meia noite e esses meninos não conseguiam sair da caverna, você acredita Erli? Parece história de filme, mas não é não, deixa eu conversar aqui, ó, com o cabo Anderson Pereira, que tá aqui ao meu lado, ele que fez, então, parte aí, né, desse resgate a esses adolescentes, ô cabo, eu vou dizer uma coisa pra você, parece história de filme, como eu lhe disse, viu, jovem entrando em caverna sem conseguir sair e ligando pro bombeiro pra pedir socorro, não foi isso? Exatamente. Boa tarde pra você, viu? Boa tarde, boa tarde a todos, tais espectadores, já teve que tomar um, e nosso batalhão aqui já é acostumado a fazer esse tipo de trabalho, resgates, salvamentos, buscas, animatas, pessoas perdidas. O cabo, agora me diga uma coisa, uma dúvida que eu tenho, quando eles ligaram, que pediram socorro, eles diziam o quê? Eles me diziam que estavam dentro de uma caverna, que não conseguiam sair, e que precisavam do nosso auxílio. E aí vocês ficaram fazendo esse monitoramento pelo celular? Isso, eu trabalho em conjunto, né, com o batalhão do salvamento, o pessoal da ambulância, que é o pessoal do resgate, lá do trauma, que é o batalhão nosso, trabalhando em conjunto com o CIOP, tiveram sempre a comunicação, de modo que a gente pudesse localizá-los o mais rápido possível. Usando a tecnologia, a gente tentou, a princípio, pela internet, usando a localização, mas eles não tinham. Não tem internet, é dentro de uma caverna, né? Tinham, é, mas, porém, apesar disso, a gente conseguiu contato via telefone. Isso facilitou muito, a gente conseguiu orientar, porque já é de conhecimento nosso, essa área de caverna que existe aqui na Grande Jopessoa, essa especificamente em Santa Rita, é um local perigoso, é um local que a gente não recomenda de forma nenhuma, que pessoas vão, que vão sozinhas, assim como outros parques ecológicos, como a Pedra da Boca, que sempre procurem fazer passeios desse tipo com orientação. Então, no caso específico, a gente, ou já conhecia a área, a gente ficou numa proximidade, num raio de ação, que facilitou muito, e o telefone também ajudou muito, no sentido de a gente emitir sinais sonoros e luminosos. Porque, eu vou dizer uma coisa, parecia o desenho, viu, a Caverna do Dragão, que a gente não sabe o fim. Porque eles entraram na caverna, eram sete horas da noite, deu meia-noite, eles não conseguiam sair dessa caverna. Isso com o pessoal da equipe do Corpo de Bombeiros no celular, viu, e orientando, e eles sem conseguirem sair realmente. Quando vieram conseguir, entraram na mata e continuaram perdidos. Veja mesmo a situação que esses meninos se meteram. Enquanto a gente vai conversando, vai passando então as imagens que foram feitas, inclusive foi o senhor mesmo que fez, não foi isso? Exatamente, eu gosto de promover o nosso trabalho, de estar sempre fazendo um registro, tirando foto, filmando, e faço parte hoje também do dia a dia, a gente fazer isso rotineiramente. Eu vou dizer uma coisa a vocês, e foi uma coisa que o Cabo bem colocou aqui. Não é indicado, gente, fazer esse tipo de coisa, né? A gente inicia brincando aqui, falando de forma, até brincando mesmo, deixando mais leve, mas não é indicado. Assistam pela televisão, procurem um passeio que tenha uma orientação, né? Que tenha um pessoal já que é indicado para fazer esse tipo de passeio, mas olha o perigo que essas pessoas, né? Que esses quatro adolescentes correram, entrar numa caverna, que não é costume, né? De entrar ninguém nessa caverna, podia inclusive ter bicho, podia ter sido uma história pior para a gente estar contando aqui. Felizmente, graças então ao trabalho do Corpo de Bombeiros da Paraíba, essa história teve um final feliz, porque eles foram resgatados e devolvidos, cada um, para a família. E eles disseram, foi a vocês, que queriam filmar, é isso? Disseram, queriam filmar para colocar nas redes sociais dele, canal do YouTube. A gente ficou, depois a gente ficou brincando. Brincando, é, agora dá para brincar, né? É, mas assim, mas é uma situação realmente que existe um risco muito grande para animar os pressionamentos, como você falou. Exato. É, chover, se, a gente teve um exemplo, há uns dois anos atrás... Lá no sertão era onça, no mínimo. A gente teve um exemplo de uma caverna, que as pessoas, um grupo de time de futebol, entraram nessa caverna e choveu, e eles ficaram presos nessa caverna. E conseguiram sair, né? Exatamente, não conseguiram sair, e foi muito tempo de operação, então é muito complexo esse tipo de ocorrência, mas graças a Deus, ao nosso trabalho, deu certo, conseguimos isso. Deixa eu retomar de onde eu comecei aqui falando. Saíram da caverna, mas não acabou o sofrimento aí não, porque ficaram perdidos na mata. Me conta essa parte da mata. Exatamente, ficavam perdidos na mata. Mata fechada, como é que é lá em Santa Rita? Me fale que eu não tenho nem ideia, eu acho que o pessoal de casa também que não conhece fica entendendo o que aconteceu lá. Nessa situação específica era uma mata fechada, e como a gente delimitou um raio de ação, um raio de ação que a gente se aproximou, que a gente ficou muito próximo deles, a gente pôde, através de sirenes, fazer com que eles escutassem. E aí a gente foi se aproximando, e eles escutavam cada vez mais forte. Quando a gente chegou numa distância já muito próxima de onde eles estavam, foi orientado pelo sargento Tales, que eles permanecessem no local, aí eles puderam ver os nossos sinais luminosos. E aí foi assim que conseguiu. Exatamente, com toda a técnica, paciência, e dessa forma deu tudo certo. Minha gente do céu, muito obrigada, viu, pelas informações e outra coisa, parabéns pelo trabalho, viu. Estou parabenizando aqui, então, o cabo Anderson Pereira, em nome de toda a equipe do Corpo de Bombeiros, né. Porque graças, então, ao trabalho desse pessoal aqui, esses quatro adolescentes voltaram, então, para o seu familiar, e a gente está podendo contar essa história de forma positiva. Mas, Erli, acima de tudo, a gente dá a alarmar mesmo, deixar o pessoal em alerta. Por quê, minha gente? Como é que vocês vão sair de casa? Eu acho que é o ócio da pandemia, só pode ser isso. E se enfiar em uma caverna, sete horas da noite, que já está penumbra total, não tem mais um raio de luz, só está pedindo para contar uma história triste no final, só pode. Não tem como contar essa história, não. E isso tudo com o celular, com câmera, achando que vão bombar aí na internet, viu, contando essa história. Pessoal de casa, pelo amor de Deus, não peguem isso como exemplo para seguir, não, viu. Vocês endói da mãe de vocês, em casa, e os pais, pelo amor de Deus. Vamos contar essa história, mas mostrando para o pessoal de casa que existe, sim, esse trabalho de visitar cavernas, de visitar esses locais de difícil acesso. Mas são trabalhos guiados, são pessoas que já têm conhecimento do local e levam vocês de forma segura. Eu falei aqui, para o cabo, o seguinte, se fosse no sertão do estado, no mínimo, eles tinham se deparado com onça. No mínimo. Olha o perigo. E aí, como é que vão contar essa história depois? Não tinha internet, não conseguiam. Vocês estão entendendo? Através da luzinha do celular e da luz do carro do corpo de bombeiros, é que eles conseguiram se encontrar. Porque era mata lá fechada mesmo, a caverna totalmente escura, como vocês viram aí nas imagens. E esse pessoal correndo perigo. Olha ali, eu vou dizer uma coisa. Eu como mãe aqui, eu já fico com os cabelos em pé. Você não fica não, meu amigo. Diga aí, se não dá um desespero na pessoa. Se o menino pegar, entrar numa caverna, dá, meu amigo. Pai, meu filho, diga aí. Rapaz, vou dizer um negócio a você. Obrigado, Thaís Alencar, e agradecer aí o Cabo Pereira. Imagens, imaginam a cena. Vamos imaginar a cena. Vamos usar a imaginação. Primeiramente, quatro jovens. A gente reclamava outro dia que estava trancado dentro de casa numa quarentena. Aí eles decidiram ir, esses quatro aí, desbravadores de cavernas da Paraíba. Olha, tem uma caverna lá em Santa Rita. Vamos explorar? Olha o risco. Vamos explorar? São duas cavernas. Aí eles entraram numa caverna do índio. Aí eles disseram, não, vamos na caverna. Tá bom, Cacau, deixa eu falar. É... Caminão! Caverna! Pronto, deixa eu falar agora. Quatro jovens que decidiram descer um buraco. Entrar numa caverna. Olha as imagens aí. Tem a caverna do índio. E a caverna do índio. E tem a caverna da onça. A da onça. Aí eles foram pra caverna da onça. Quando entraram na caverna da onça, eles se perderam lá dentro. Olha aí a tua truagem aí. Agora imagina o corpo de bombeiros recebendo uma ligação, dizendo assim, olha. Alô, alô, corpo de bombeiros, posso lhe ajudar? Olha, não, porque a gente tá perdido dentro de uma caverna. Olha o buraco, segura aí o buraco, segura o buraco, segura o buraco. Quatro jovens que vão desbravar uma caverna. Aí ligam pro corpo de bombeiros. Alô, bombeiro? Estou perdido. Aonde? Posso lhe ajudar? Dentro de uma caverna. Aí eu vou dizer um negócio a você. O bombeiro deve ter desligado umas três ligações seguidas, né? Pensando que é trote. Quer se ligar lá pra mim. Olha ele, eu tô dentro de uma caverna. Se José Mar, nosso cinegrafista aqui, ligar pra mim. Erlito, é meu amigo. Eu tô dentro de uma caverna. Eu digo, homem, vá curar sua ressaca, José Mar. Desliga o telefone que a gente não vai imaginar que vai existir. Olha a importância. Isso aí, ó, tem que ser... É bonito, mas é perigoso. Vai desbravar, vai entrar no buraco. Entra com cuidado. Primeiramente com alguém que é qualificado, né? Tem que ter todo um equipamento. Não é só dizer, pega a lanterninha do celular e vamos descer lá. Não é. Olha aí, deixa eu olhar pro menino aí. Olha aí, ó. Descer numa caverna é história pra contar pro resto da vida. Eles iam gravar vídeo pra botar na internet. Homem, pelo amor de Deus, homem de Deus. Parabéns aí o Corpo de Bombeiro que insistiu. Aí, fica imaginando, ó. Nós vamos mandar a localização da caverna. Não tem, hein? Não tem. Olha aí, ó. Dentro da caverna aí, ó. Cacau, tu topava. Se a gente pegasse uma equipe bacana... Queria dizer, presta atenção pras outras emissoras não copiar isso. Primeiramente, ponto. Vamos pegar uma equipe qualificada. A gente pode até chamar esses meninos, né? Se eles quiserem ir, né? Eles têm interazado, né? Não. Uma equipe qualificada. Vamos montar uma equipe. Vai eu, a Magali, Cacau. Você não gosta de entrar, não? Cacau. Fábio, Praguinha vai. Praguinha desce no buraco direto. Não vai não, Magali? Vamos descer agora. Ó, presta atenção. Pra se fazer. Ó, para esportes de radicais, tem que ter todo um preparo. Não adianta você chegar e dizer, ó, e nós vamos, vamos ali desbravar um buraco. Que até então é um buraco. Olha aí o trabalho aí. Poderia, já pensou a mãezinha deles dentro de casa, como é que tá? Eita! Vou dizer um negócio. Abri o programa aqui, falando de caverna. Eu juro a você que eu nunca, se fosse lá no estado de Roraima, tem muito, né? O Monte Roraima, Cachoeira do Bem Querer, tem lá, Tepequim, Serra do Tepequim. Noutros cantos, né? Chapada Diamantina. Noutros cantos, né? Que tem. Aí, ó. Mas aqui eu não imaginava que tinha um buraco, uma caverna. Desse também é de quantos metros, hein, Cacau? Tu que entender desse negócio. Hã? Segura aí. Já, já a gente pode faltar, voltar a falar. Meus meninos, tome cuidado. Não é sempre só ir lá e coisa não é. Sabe qual é o meu medo, Cacau? Porque eles foram gravar lá, alguém tentar e fazer a mesma coisa. Não vá, não. Não vá, não. Deixa eu vir pra cá. Um acidente entre dois.